Olá, povo lindo do meu coração, tudo bem com vocês? Sinceramente, eu espero que sim comigo, graças a Deus, está tudo ótimo, excelência total. Ainda mais agora, olha só a minha nova cabeceira da minha cama de alvenaria. Olha que linda, a minha cama é de alvenaria. Agora essas placas são de gesso, linda, maravilhosa, vocês vão amar. Gente, olha aqui atrás, olha que luxo, que lindo. As minhas placas de gesso, pela primeira vez eu estou colocando elas na parede, passando rejunte, passo a passo, todinho. E ó, você que ainda não viu, aqui no canal eu tenho como que eu fiz essa forma, essa forma eu criei esse modelo, desenhei no papel e fiz. Vamos lá para o vídeo? Vocês vão amar. Lembrando, já deixar aquele joinha e você que ainda não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal a crescer, tá bom? Muito obrigada e bora para o vídeo! Bom, gente, antes de eu começar, olha como está atualmente a minha cama. Ela só foi pintada imitando uma cabeceira, eu mesma que pintei. E oiê! Ó, para vocês verem, eu passei uma tinta que tem um brilho para não sujar. Como é a primeira vez que eu faço, eu quero sentir como é. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou fazer pouquinho. Então, eu medi aqui, ó, 500 mililitros, meio litro, tá aqui no 500. Aí, eu vou colocar aqui, ó. No gesso, eu trabalho a proporção igual. Eu não sei, né? Vamos ver se o gesso cola também. Eu separei também 500 gramas. E eu sei que tem que ficar, cobrir bem a água. Então, eu vou estar fazendo aqui, vamos ver se vai ser essa medida mesmo. Vou colocar o nosso foco. Deixa eu pegar a máscara. Ó, não cobriu tudo ainda, tá vendo, ó? Ó, acredito que vai ser isso mesmo, ó. Ó, coloquei todo, tá vendo que sobrou um pouquinho, ó? Então, praticamente deu pra cobrir. Vou dar uma ajeitadinha. Vou esperar um pouquinho. Pra puxar e já vou começar a mexer. Enquanto isso, eu vou tirar o nível aqui da parede, ó. Eu passei aqui, porque até aqui é onde vem o colchão. Eu vou colocar... Gente, ó, peguei essa ferramentinha do meu jardim. Tô dando uma picotadinha, ó. Só pro gesso dele melhor. Ó, eu já medi aqui é o meio da cama. Aqui é o meio, ó. Então, eu já medi, bom, uma, duas, três, quatro placas. E aí, do lado de lá, também mais quatro. Então, vão ser oito. Oito, oito. E com oito, oito, dezesseis, vinte e quatro placas. Ó, gente. Agora, eu vou mexer. Como eu tava furando, assim, a parede e tal. Passou, acho que uns vinte minutos, tá? Aí, ó. Vou mexer. Ó, mexer. Os homens fazem com espátula. Mas essa colherzinha aqui minha é guerreira. Então, vai ser ela mesmo. Ó, tá ficando uma consistência boa. Essa plaquinha minha, ela é pequena. Ela é vinte e cinco por vinte e seis. Então, não vou nem precisar colocar muito... É... Muita cola giz. Misturar bem. Opa. Não misturou bem ainda. Porque ainda por cima, ainda tem um pouquinho de água. Mas eu tô mexendo pra incorporar bem. Ó. É a primeira vez que eu tô usando, então eu não sei. Mas falaram que é de cinquenta a sessenta minutos que eu posso demorar pra usar. Outra coisa também, que eu não sabia. E aí, vocês vão ver aqui. As minhas placas, ela tem placa que eu fiz ontem. Tem placa que eu fiz há cinco dias. Tem placa que eu fiz há uma semana. Tem placa que eu fiz há duas semanas. Então, tem várias placas. Cada dia eu fui fazendo um pouquinho. Então, eu não sabia se tinha que deixar secar muito. Então, eu vou saber hoje. Então, eu tô mexendo aqui. Tá enturecendo um pouquinho. E agora, já tá bom. Tá demorando mais pra pingar, ó. E eu acredito que quando eu for colocar no gesso, ele acaba chupando também. Então, vamos fazer o teste assim. Se eu achar que tá muito mole, eu mexo mais. Então, vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste. A primeira placa que eu tô colocando, ó. Vamos colar ainda. Deixa eu te dar uma rebarbinha, ó. Tá vendo que tá feito. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Espero que vocês tenham gostado Se te ajudou, compartilha com um amigo É muito econômico Olha, eu gastei Num saco de gesso R$25,00 Só que na metade do saco já deu pra fazer Nem isso Porque sobrou um monte de placa Então com um saco de 40kg Uma metade mais ou menos Eu fiz essas placas E ainda sobrou placa O gesso cola eu pago R$15,00 Eu usei nem um quilo Foi menos de um quilo Foi 750g, na verdade E eu que fiz a forma Então saiu muito barato Tá bom, gente? Vê os outros vídeos que tá lá ensinando passo a passo Como fazer várias formas Deus abençoe grandiosamente a sua vida E tchau 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 Tchau